Então é o seguinte, sejam I contínuo em R um intervalo, P e Q funções contínuas de I em R, e essa equação diferencial linear aqui de ordem 2. Escolha o X0 e pertencente a I. Olha, dado X0 pertencente a I, preste atenção, pelo teorema de existência, se você o assimilou você entende isso, pelo teorema de existência e unicidade, para equações diferenciais linear de ordem 2, nem precisa ser homogênea, teorema de existência e unicidade, para equações diferenciais de ordem 2, existe uma solução FI de I em R da equação diferencial linear homogênea, tal que FI de X0 é 1 e a derivada de FI em X0 é 0. Lembrava do teorema de existência e unicidade? Dados A em I, B real e C real, existe uma única solução de I em R, tal que FI em A é B e a derivada de FI em A é C. O A aqui é o X0, o B é 1 e o C é 0. Ponto não. E existe uma, e é uma outra, uma solução Psi de I em R desta mesma equação diferencial linear, existe, viu? É o teorema de existência e unicidade. Não há como você explicar direito a teoria de equações diferenciais se você não menciona, se você não faz menção, o teorema de existência e unicidade. Ele justifica as contas, os procedimentos. Você precisa ter esse teorema em mente. Embora você nem precisa ter a demonstração, mas você precisa tê-lo em mente. É ele a luz, o guia para você. Você resolve a luz, você resolve as equações à luz desse teorema. E existe FI de I em R está certo? Existe solução FI de R. Da mesma equação diferencial linear, homogênea, tal que Psi de X zero é zero e a derivada de Psi em X zero é um. Ora, daí quem é o Vroskiano de FI e Psi, essas soluções que existem em X zero, isso é o determinante de FI em X zero, Psi em X zero, derivada da FI em X zero, derivada da Psi em X zero. que é o que? que é o determinante um zero zero um. Quanto é isso? É um. Diferente de zero. Logo, o fato de ser igual a um, isso igual a zero. Não, não é fato. Eu estou escolhendo as soluções, eu tenho o teorema de existência e universidade, me permite assar soluções satisfazendo essas condições. Achar não. eu estou achando que eu não estou fazendo a conta, garantia, me permitem garantir que existem soluções dessa forma. Com essas condições. Tá? Mas aí, eu pego com essas condições exatamente por Vroskiano ser diferente de zero. Porque ser diferente de zero, logo, Φ e Ψ são linearmente independentes. E aí, qualquer outra solução é combinação linear dessas duas. Então, pode ir atrás que você ache. Tá? O próximo assunto agora é resolver completamente equações desse tipo. equações lineares homogêneas com coeficientes constantes. Peraí. É você resolver o próximo assunto, o assunto da aula de amanhã, né? É resolver amanhã, aula de reposição, F2 linha de X mais P, aí não é P de X, é P F linha de X mais Q F de X igual a zero, onde P e Q são números reais. Onde P e Q são números reais. Aí vocês vão ver que resolver essa equação, bem, eu vou atrás de duas soluções linearmente independentes. E achar essas soluções linearmente independentes passa, vai passar por resolver uma equação do segundo grau. Tá? E é o próximo assunto. Bom, por hoje tá bom.